Second Sengoku é um mod para Hatsouferon 4, atualmente em desenvolvimento que vai levar o jogador para uma história alternativa, na qual o Shogun, ao invés do imperador, venceu a guerra Boshin. A Revolução Menjin não aconteceu e uma política externa desastrada colocou o Japão no lado perdedor da Grande Guerra. Agora o Japão está fraturado, o Shogun e o imperador mais uma vez lutam pelo controle do país, mas outros desafiantes entraram na luta, republicanos, militares e revolucionários tomaram pedaços das ilhas para si e as governam como seus próprios países. O mod terá um novo mapa, focado no Japão e nos territórios asiáticos próximos, uma interface completamente nova, árvores de focos para cada país inicial e novas e melhoradas mecânicas. O mod será lançado oficialmente no dia 27 de junho de 2022. Até lá você pode se juntar ao seu vídeo no Discord e acompanhar o seu desenvolvimento.